O Amazonas vai passar a usar um novo sistema de bloqueio de celulares na segunda-feira. Agora, quem perder ou ter o aparelho roubado, precisa registrar um boletim de ocorrência. Só assim ele vai ser bloqueado. É uma tentativa de reduzir os roubos. Quem perder o celular ou tiver o aparelho furtado ou roubado, a partir desta segunda, vai poder bloquear de uma maneira mais fácil. Em vez de entrar em contato com a operadora, o cliente precisa ir a um distrito integrado de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Aí a polícia pega o seu registro, pega os seus dados, porque o responsável pela inabilitação é o proprietário, e encaminha através de um convênio que nós fizemos com os órgãos que podem fazer isso, e eles vão fazer. Inabilitam o celular. O celular não serve para mais nada. Com esse sistema automático de bloqueio, as autoridades de segurança querem reduzir em 40% o roubo dos celulares, alvos preferidos dos criminosos. Com a adesão do Amazonas a esse sistema, a vítima do crime ganha mais agilidade no processo. É um processo ainda mecânico. Eu faço no DIP, o DIP manda para a delegacia interativa, e a delegacia interativa automaticamente faz. A gente calcula que no máximo em dois dias o telefone está inabilitado. A vítima do roubo ou do furto deve apresentar xerox dos documentos, CPF, identidade, comprovante de residência, CNPJ e comprovação de vínculo à empresa no caso de pessoa jurídica, e preencher um formulário autorizando o bloqueio. O sistema vai funcionar de segunda a sexta nos 30 DIPs da cidade. E uma revista foi feita hoje no presídio do Praquecuara, na zona leste da capital. Cerca de 150 policiais militares participaram. Em uma das celas foram encontradas ferramentas artesanais para escavação de túneis. As revistas vão ficar mais frequentes na unidade, onde quatro presos foram mortos no dia 2 de janeiro. Em Altazes, a situação do presídio é precária. No mesmo prédio funciona o quartel da Polícia Militar. As viaturas estão todas quebradas. Aqui funcionavam cinco celas, mas devido às péssimas condições do local e falta de segurança, muitos presos foram transferidos para Manaus. Hoje, aqui na cidade de Altazes, o policiamento é muito baixo e a criminalidade, acredito eu, até o índice de morte está aumentando. Antigamente, aqui funcionava uma feira. Hoje, funciona como quartel da Polícia Militar e também o presídio de Altazes, que abriga cerca de 14 detentos, a maioria no regime semiaberto. Mas, de acordo com informações da própria Polícia Militar, o prédio já chegou a abrigar cerca de 78 presos. A polícia informou a nossa equipe que vários detentos já fugiram porque o presídio não possui muros e fica na orla da cidade com fácil acesso ao rio Altazes Mirim. É realmente um prédio bem antigo, que tem muitas dificuldades, que já não se recomenda, inclusive, a utilização do mesmo. Nesta sala improvisada, fica apenas uma mulher no regime fechado. Nesta outra, abriga os detentos masculinos que passam o dia trabalhando e vêm à noite só para dormir. As viaturas estão todas quebradas nesta puxada em frente ao quartel da Polícia Militar. Segundo a PM, o município conta com apenas duas viaturas que funcionam e 26 homens da polícia divididos em plantão de três pessoas para atender uma população de quase 38 mil pessoas. A realidade daqui está muito difícil, a situação é precária. A gente anda em vários interiores, que eu mexo na área de venda, e aqui é uma das cidades que eu ando, que a situação está mais pior de todas. A gente fala agora de esporte. Depois de sediar três jogos da Superliga Feminina de Vôlei e bater recorde de público, Manaus vai receber uma partida pelo Novo Basquete Brasil e será um clássico. Flamengo e Vasco se enfrentam no dia 11 de março, às duas horas da tarde, na Arena Amadeu Teixeira. A partida é válida pelo retorno da competição. No primeiro jogo, Vasco venceu por 78 a 77. A seguir, grupo que fazia arrastões na Zona Norte de Manaus é preso. E na segunda reportagem da série, como conseguir bons resultados na busca por saúde e um corpo perfeito. Já, já. Tchau.